Música Olha que grau maluco, minha nozada Que grauzão maluco de doente Mano, vou colar ele na porta da escola Ver se eu pego o pessoalzinho saindo, tá ligado? Depois eu volto com vocês aí Valeu, deixa muito like Vai, Neto Sirene Apeis Tamo chegando na portinha da escola ali Vamos ver Se o pessoal já saiu Se o pessoal tá ali no ponto E acompanha esse vídeo, olha Olha o corredorzinho Sem ser corredor Corredor que não é corredor Cuidado com o buraco aí Nossa, só pra sujar a bike Passa o celular, meu nome, qual foi? Caralho Tô indo ali num barão Não, tava lá Vim de lá agora Valeu, mano Que hora? Agora não dá não Tô gravando Valeu Bora Ai, contra o vento Caralho Roda Ai, tem gente lá Tem gente lá Me derrubaram aqui Esse é o tal do Mula Foi pro chão Foi pro chão Calma aí, caralho Tá vendo? Você falou, ele falou ainda Mano, eu acabei de falar O freio vai passar direto, rapaziada Botei pra dormir Deixa o like no vídeo É nóis Acompanha Já vai virar thumb do vídeo É ele caindo de novo, viado Rapaziada Mano, eu falei Você falou lá Que eu sou eu caí na porta do barão Caí Mano, eu ainda falei lá no Vela Nova Vou chegar na porta do barão Acho que eu vou tombar Que o freio tá ruim Gente de feito Pessoal já saiu já? Não Vai sair agora Seis horas Cadê o zóio? Ai, minha bunda ralou, velho Ai, minha bunda ralou, velho É o quê? Não tem de foi nada Nossa Só acho que não tinha muita gente vendo, hein Olha o que tá fazendo Depois na quedinha Vambora Fala, Tufi Valeu? Valeu Hã? Pô, não tem de foi É, pai Espera aí Então vamos surcar aí, pai Eu tenho medo Fala, Tufi Beleza? Como é que você tá? Vou fazer uma gracinha aqui rapidinho Ah, pronto Fala aí Vamos lá! Vamos lá! Ah rapaziada, isso é fácil demais! Agora vamos dar pra vocês! Tamo junto pai! Tá maluco? Você fez isso não? Ele acabou de ver eu caindo ali rapá! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai viagem! Poxa aqui vai dar um grau! Vamos lá! Vamos lá! Quase cai pra trás! Bora aí! Ok! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí quando esse senão vai dar ruim aí só vira aqui vira aqui e não é o carro e aí ai rapaz cair aqui que é foda irmão vou ficar quietinho só grau mesmo que grau dá pra você controlar vambora rapaziada segue o bike vlog deixa like aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí a a a a e aí e aí e aí e aí e aí a o carro deu certo e aí e aí e aí e aí e aí eu já sai no grau capturana porra toda deus moleque o a Não, tá lá na frente. Vou aqui não, não sou doido. High Speed aí, rapaziada. Vou acompanhar High Speed. Tô com moleque, velho. Mano. Agora. Pô, ia subir empurrando, velho. Pegando pior lado, cheio de... Ó, sem a mão, maluca. Rapaziada, que buracão que tem isso aqui. Caraca, viado. Ah, pode ser, vamos lá. O Bob é mais movimentado mesmo. Mas vamos para as casas do Bahia, cês sabem. Th, vai dar grau, ó. Leva meu celular. Só até descer ali. Meu cartão tá acabando a memória. Molecado. Seja o que Deus quiser. E boa sorte pra mim. Acho que aquele guarda lá vai ficar bolado, mano. Ó o carro, Zezinho. Ó o carro, Zezinho. Vou deixar eles tomar distância. Saca esse tom ali ainda, velho. Opa, calma, rapaziada. Não posso pelar ninguém. Não posso pelar ninguém. Opa, calma, rapaziada. Fiquem calmos. Ô, vou sair. Ô, vamos lá pro bode. Lá da rua ficar aqui. A cara dos guardinhas, viado. Tendeu nada. Pena que não... Não, pô. Caralho, mano. A cara dos guardinhas. É nóis a guarda municipal, ó. Ata porra, viado. Vai, menor, vai, menor. Sem feriá, eu mato, hein. Pua. Vira lá na frente, lá. Naca. Caralho. Olha que menor a 2. Ué. Caraca, velho. Esse aqui vai ficar famoso no YouTube. Ô, mas hoje nós tá doidão. Pá. Valeu. Com Deus. Vai, manda aí. Puta porra, viado.